O Magazine está de volta ao vivo nessa quarta-feira e chegou o momento de você ganhar prêmios aqui do Magazine. Brincadeira do jogo da memória valendo 50 reais. Então é a sua chance. Pega o telefone agora e vai discando pra gente. 21, 23, 10, 20. Será que alguém vai acertar agora? Vai. Última chance aí no programa de hoje. Já vou atender a ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Alô. Com quem eu estou falando? Dona Elza Cabral, de Nova Esperança. Dona Elza, obrigada pela sua participação desde já. Vamos ganhar 50 reais, Dona Elza? Vamos lá. Bora. A senhora estava acompanhando o programa desde o início? Viu no outro momento que a gente fez a brincadeira? Tô sim. Viu? Tô sim. Ah, tá. Então a senhora sabe já que tem duas pecinhas aí que já foram desventadas. Eu acho que a Dona Elza não assistiu não, hein? Ela só tá ouvindo. Eu não senti muita segurança não. Também não. Acho que não. Mas vamos lá. Tô sentindo que a senhora é uma mulher de sorte, que vai ganhar esses 50 reais. Vamos escolher aí a primeira peça pra virar, pra ver qual é a outra parte que a senhora tem que achar. Que número a senhora escolhe? É isso. Pera aí que a Dona Elza tá pedindo ajuda aí do pessoal de casa, né, Dona Elza? Só corre, mulher, que a gente tá com tempo aqui também corrido. Vai. O negozinho do dia de família escolheu a três. Quem que disse? Meu neto. O neto, eu acho. Vamos virar então a pecinha de número três, ver qual é a pecinha que tem. Viva bem, Dona Elza. Já. Cadê? Vamos mostrar que sua memória é boa. Já saiu, hein? Cinco. Vamos virar então a pecinha de número cinco. Será, será? Aê! Tá vendo, Dona Elza? Sabia que eu tava sentindo que a senhora ganhasse 50 reais. Olha, beijão. Muito obrigada pela companhia e pela participação. Arrasou, viu? Levou 50 reais pra casa. Parabéns, Dona Elza. Continua na linha pra falar com a nossa produção, viu? Grande beijo pra você. E agora o Magazine tá chegando ao fim. Ah, poxa. Mas amanhã tem mais programa. Quinta-feira, né, gente? Ó, o fim de semana se aproximando aí. Muita coisa boa aqui no nosso programa pra você. Vai ter informação, entretenimento, culinária, vida animal. Amanhã também que é dia. E o Magazine de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente tá de volta ao vivo, às 3h45 da tarde. Beijo, fique com Deus. E agora acompanha o Cidade Alerta com ele, Cleiton Pascarelli. Tchau, tchau, Cleiton. Bom trabalho. Tudo de bom, meninas. Um abraço. Até mais.